Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Vamos continuar nossa catequese. Vou falar três questões seguidas e depois eu dou uma explicação geral das três. Questão 52, que é a alma? A alma é a parte espiritual do homem pela qual ele vive, entende e é livre. Questão 53, a alma morre com o corpo? Não, a alma não morre com o corpo, mas vive eternamente porque é espiritual. E questão 54, que cuidados devemos ter com a nossa alma? Resposta, de nossa alma devemos ter o máximo cuidado, porque só salvando a nossa alma seremos eternamente felizes. Agora, explicação das três questões, né? Depois que Deus criou o céu, perdão, a terra, a luz e todas as coisas, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus, ele criou Adão com o barro da terra. Depois ele soprou no rosto de Adão um espírito de vida. Nessa hora, quando Deus sopra, ele infunde uma alma no corpo de Adão. Então, continuando, Deus fez com que Adão dormisse. Durante esse sono, Deus tira de Adão uma das costelas e com ela, Deus faz a primeira mulher. Essa primeira mulher, a gente já sabe, ela tem o nome de Eva e significa mãe dos viventes. Bem, o corpo de Adão, a parte material, ela veio da terra. Mas como a gente sabe, o homem, ele não é só matéria. Se o homem tivesse só o corpo, ele seria como os animais. A vaquinha, o cachorrinho, o galo. É a alma, essa parte espiritual, que faz de nós homens imagens e semelhança de Deus. O homem e a mulher tem um corpo e uma alma. A alma é espiritual. A alma, ela não morre com o corpo, mas ela vive eternamente. Quando a gente morre, quando nós morrermos, né? Nosso corpo, ele vai se separar da nossa alma. O corpo morre, volta para a terra, se torna pó. Porém, a alma, ela vai continuar vivendo. A alma não morre porque ela é espírito. E, bem, a alma não morre também porque ela é imortal. Por isso, nós devemos cuidar muito mais da nossa alma do que do nosso corpo. Porque só salvando a nossa alma, a gente vai ser eternamente feliz. A gente pode dar o exemplo, o corpo, para se manter vivo, ele precisa de uma boa alimentação. A gente sabe, tal comida, tal saúde. Ele precisa também do exercício, para desenvolver suas forças. E, por último, ele precisa do repouso, para se refazer da fadiga do exercício. Da mesma forma, acontece com a alma. O alimento da alma é Deus, pela sua graça, a meditação da sua palavra, a prece, base da oração. O único meio de receber com fruto a graça divina, que nutre a alma de Deus. E, já o exercício, é a prática das virtudes. E o repouso da alma, é a esperança das promessas futuras, que renova a alma e a refaz de suas fadigas. Mas a principal lição desse exemplo, é que a base da vida da alma, não é sustentada pela virtude. Lembremos, a virtude é um exercício, um sacrifício, um desgaste. A virtude não é o alimento. O alimento da alma é a oração, é a prece, é a graça de Deus. Quem sabe rezar bem, crescerá no exercício das virtudes. E saberá repousar em paz, nas promessas de Deus, dizendo com o apóstolo São Paulo. Eu julgo, pois, que as penas da vida presente, não tem proporção alguma com a glória vindoura que se manifestará em nós. Quem quiser ter a alma sempre viva no amor de Deus, deve rezar, e rezar bem. Dessa forma, de uma forma muito simples, a gente vai cuidar muito bem da nossa alma, porque a alma é mais importante que o corpo. E, como diz Santo Agostinho, a vida da tua carne é a tua alma. A vida da tua alma é o teu Deus. A alma é o que nós temos de mais precioso. É o maior tesouro que a gente possui. Quem salvar a sua alma vai ser eternamente feliz, sem dores, sem sofrimentos. Agora, quem perder a sua alma vai viver eternamente na desgraça e na miséria, porque nunca mais vai haver a Deus. E esse vai ser o maior remorso das pessoas que... Na verdade, das pessoas que estão condenadas. Todos os santos entenderam e praticaram essas lições. A gente tem um exemplo, no século II, Santa Felicidade. Ela fica viúva e, com muitas dificuldades, ela consegue criar aos trancos e barrancos e educar sozinha sete filhos na educação cristã. Ela foi acusada por imperador, por ser católica. E, mesmo assim, ela preferiu perder sua própria vida do que negar Jesus Cristo. Seus filhos seguem seu exemplo. E, na hora do martírio, uma mãe assiste seus sete filhos morrerem, torturados por nosso Senhor Jesus Cristo. E, corajosamente, né? Ela grita, coragem! E, por último, né? Santa Felicidade, ela recebe a coroa do martírio. A gente tem São Marcos e São Marcelino, que eram dois ilustres irmãos romanos. Eles foram denunciados para o imperador de Eucleciano por eles serem cristãos. E, por esse motivo, eles foram presos e condenados a morrerem decapitados. Mas acontece que os seus pais eram pagãos e eles conseguiram, do governo, né? Adiar a execução dessa sentença para o próximo mês. Para eles tentarem fazer que os filhos renegassem a fé. Mas, isso não aconteceu. Por mais que seus familiares chorassem, esses heróis, né? Eles permaneceram firmes na religião católica. São Sebastião, que era capitão da guarda pretoriana, ele vai até o cárcere desses dois irmãos. E, aí, na hora, né? Para reavivar a fé dos dois, ele falou com tanta ardor de nosso Senhor Jesus Cristo e da preciosidade da alma que até os parentes de São Marcos e de São Marcelino eles se converteram e entregaram a vida com o martírio. Então, finalizamos aqui nossa aula. Salve Maria e até mais. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL